Hora de falar do Corinthians. João Batista, põe na tela o nosso contato, que é o repórter Felipe... Ele está neste momento no CT Joaquim Grava acompanhando o treino do Timão, que recebeu uma visita muito especial, é isso? Boa noite, Esboril. Boa noite, Michele. Boa noite, Godói, Celso, você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Isso mesmo, Michele. Uma visita muito especial na tarde desta quinta-feira aqui no CT Joaquim Grava. O Romarinho, do Aljaix, ex-jogador do Corinthians, muito querido pela torcida corintiana, apareceu por aqui para rever os amigos. E também o Guilherme, que está na Udinese. Ambos abraçaram os companheiros na tarde desta quinta-feira, quando o técnico Tite já havia terminado a atividade nesta fria tarde de quinta-feira aqui no CT Joaquim Grava. O técnico Tite deve fazer algumas alterações na equipe, viu, Michele, com relação ao clássico do último final de semana. O Felipe deve ganhar a vaga na zaga de Edu Dracena, que deve ir para o banco de reservas. O Malcom pode assumir a vaga de Mendoza no ataque. O Bruno Henrique, que era dúvida, treinou normalmente na tarde desta quinta-feira e pode pintar na equipe titular, já que o Ralf está suspenso, o Fagner também está suspenso, o Edilson deve assumir essa vaga. E quem passou por aqui, na sala de entrevistas coletivas, foi o Luciano e também o Malcom. Vamos conversar com o Luciano, falando justamente desse bom momento que ele vive com a camisa do Corinthians. Agora eu estou voltando de lesão. Graças a Deus estou treinando no time titular. Espero manter essa sequência aí, para fazer bons jogos e, consequentemente, conseguir essa vaga de titular aí. Consequentemente, né? Luciano falando com a gente. Agora, o Malcom, que esteve com a seleção brasileira sub-20 no Mundial, acabou conquistando o vice-campeonato, já treina normalmente com os companheiros e treina na equipe titular. Ele também fala sobre este retorno e a infelicidade de não ter conquistado o Mundial. Para mim foi mais um aprendizado para a carreira, apesar de ter perdido na final, mas a gente fez um ótimo campeonato. O ambiente da nossa equipe era muito bom também, um respeitava o outro, quem não estava jogando, não tinha picuinha. Então, por passar a respeitar um ao outro, a gente conseguiu chegar na final, mesmo através de prorrogações e pênaltis. Então, foi um aprendizado para a carreira, muito bom. Uma notícia importante que aconteceu na tarde desta quinta-feira, Michelle e o pessoal em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. O Ministério Público Federal processou quatro integrantes da diretoria do Corinthians, o atual presidente Roberto de Andrade, o superintendente de futebol André Sanches, o vice-presidente André Negão e também o ex-diretor financeiro Raul Correia. Todos por apropriação indébita de previdência e também por não recolherem corretamente os impostos. Todos serão julgados pelo STF, onde o processo se encontra nesse momento, pelo ministro Roberto Barroso. Importante informação na tarde desta quinta-feira aqui do Corinthians. O Corinthians que tinha um acordo para o pagamento dessa dívida com o governo, dívida de impostos, pagou já 15 milhões à vista, tinha um prazo de 15 anos com mensalidades de 450 mil reais, está com o acordo ok, mas mesmo assim todos estão sendo processados e vão responder penalmente por isso. Se forem culpados, poderão pegar até dois anos de detenção e também pagarão uma multa. Importante informação aqui no Gazeta Esportiva. Hoje a CBF também protocolou um documento na Comebol reclamando justamente daquela final da Libertadores em que o Corinthians acabou sendo prejudicado. O Corinthians contra o Boca Juniors em 2013, o Carlos Amarilha era o árbitro. Aquelas escutas telefônicas acabaram prejudicando o Corinthians e revelaram agora escutas telefônicas que envolviam o presidente da AFA, a Federação Argentina, enfim, o Corinthians protocolou uma reclamação e quer que as investigações sejam aprofundadas sobre este assunto. Reforços. Por enquanto, Rildo está treinando aqui no CT Joaquim Grava normalmente e ainda não pode ser apresentado porque não foi oficializada ainda a transferência dele. Mas ele já está por aqui treinando e tem mais gente chegando por aqui. O Dentinho, que está na Áustria com o Shakhtar Donetsk, tenta uma liberação do clube para chegar de graça ao Corinthians e ainda recebendo metade do que ganha por lá. Enfim, é uma outra situação que ainda está um pouco longe de acontecer. Elias. Esse sim, na Copa América com a seleção brasileira. Ele pode receber uma proposta do Flamengo, inclusive já recebeu o interesse do Flamengo. E quando voltar, deve acertar a situação. Elias, que tem um dos salários mais caros, mais altos do elenco. Essas são as informações do Corinthians aqui do CT.